Hoje é um dia triste para o Amaury Nunes, ex-jogador de futebol. Ele foi casado com a atriz e apresentadora Karina Bach, uma das atrizes mais belas da televisão brasileira. Hoje é aniversário do filho e ele gravou um vídeo comovente falando que a mãe não deixa ele ter contato com o menino que está fazendo cinco anos e ele teve contato com o menino por quatro anos. A briga é feia do casal, Fabiola? Sim, sim, pelo que ela disse, está até na justiça. Olha, primeiro vamos mostrar aí o Amaury Nunes, ele publicou um vídeo dando parabéns para o filho do casal, que é o Henrico, que está fazendo cinco anos hoje. O Amaury, ex-jogador, também já foi casado com a Daniela e Vinicius, ficou quatro anos com a Karina Bach. Ele disse que não tem tido contato com a criança. O Henrico, ele é filho biológico apenas da Karina Bach, ela fez fertilização in vitro, mas o Amaury, ele assumiu o papel de pai deste menino desde os primeiros dias de vida dele. Registrou o garoto como filho em 2019. Bom, vamos ver primeiro ele fazendo esse desabafo, depois vem a resposta da Karina Bach, que para mim é uma bomba. Vamos ver. Um dia muito especial para mim, principalmente nesses últimos cinco anos, porque foi o dia que eu comemorei, que eu comemoro o aniversário do meu filho. Eu conheci ele com 20 dias, comemorei junto com ele os mês-versários dele, até ele completar um aninho e, consequentemente, os últimos quatro anos, os quatro aniversários, a gente também comemorou junto. Hoje eu não posso estar com você. Eu espero que, se não for hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem. Então, independente das diferenças que hoje o seu pai e a sua mãe têm, eu não queria nunca que isso interferisse na nossa relação. É, ele sempre se apega aos filhos das namoradas. Eu lembro que ele que cuidava, muitas vezes, dos filhos da Daniela e Vinicius, da atriz Daniela e Vinicius. Que também não eram filhos biológicos dele. Que não eram filhos dele. Mas esse ele é doutor, né? É filho dele. Isso daí, tanto que a Karina disse que tem uma briga na justiça. Ela tem uma briga na justiça com ele, com a Mauri, ex-marido, ex-jogador de futebol. E a gente vai ver agora a Karina falando. Ela fala? Ela mesma falando sobre isso. Muita gente fala da boca pra fora, pra receber os aplausos daqueles que o seguem na internet. Nem tudo parece o que é. Eu sou adulto o suficiente. Então, jamais faria algo, jamais mentiria, jamais agiria com falsidade, com egoísmo. Principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho. Então, se tudo está acontecendo, se coisas aconteceram na minha vida, há um porquê de ser. Coisas que não só me magoaram, mas que têm a ver com a vida do meu filho. Processos judiciais ocorreram. Isso já está decidido e tem um porquê de ser. Bom, eles estão... O casal anunciou a separação em maio. Eles ficaram juntos quatro anos, né? E ela chegou aí, na época da separação, a insinuar que teria havido alguma traição aí por parte dele. E viu o que ela fala também? Além desse vídeo, ela fala o seguinte, olha, no post do vídeo dele. Ela fala assim, ó. Olha lá. Aqui, ó. Filho, eu te amo. É. Aí ela fala, as palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê. Não é à toa que a justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família. Então, alguma coisa tem aí, né? Então, agora é um caso muito sério e importante. O Amaury, ele foi jogador, atuou em vários clubes, jogou na Itália, tudo. Hoje ele é um empresário do mundo do futebol. Até pouco tempo na TV apresentava. E hoje ele também comanda intercâmbio de jovens que são bons no esporte e vão estudar nos Estados Unidos com bolsa e tal. Ele tem uma empresa nessa área. E ela, a Karina Bach, ela também está fazendo sucesso hoje, tem podcast, essas coisas. Só que quando ele lança isso de que ele não pode ver o filho, ela responde dizendo que tem algo que a gente não sabe, que está na justiça, mas não é público. Só que se for uma briga envolvendo o casal, por que ele não pode ver o filho? O filho é dele. A informação que eu tenho é que ele adotou a criança. Ela fez uma inseminação, não foi isso? Sim, ela fez uma inseminação. Depois ele fala que desde quando o menino tinha 20 dias, ele já começou a conviver com esse menino, teria adotado o menino, né? Eles teriam feito aí uma mudança até na certidão de nascimento dessa criança. E aquilo, né, que você falou, não é porque o pai e a mãe são brigados, não é porque supostamente teve uma traição, que tem que descontar no filho. A gente, a não ser que ele tivesse feito alguma coisa com a criança. Mas acho que não é o caso, senão ele não estaria gravando esse vídeo aí. Então, mas ela, no vídeo dela, ela deixa claro que ele fez algo que envolve também a criança. Então, eles precisam agora contar pra gente o que está acontecendo nessa briga da justiça, porque ele faz um vídeo comovente, ele se emociona, ele chora ali, falando que estou gravando esse vídeo. Tem uma hora que ele fala assim, estou gravando esse vídeo e eu não sei quando você vai ver, se hoje, daqui um ano, daqui alguns anos, mas um dia você vai ver esse vídeo que eu estava aqui, querendo te visitar, garotinho. Você é meu filho. Ele fala isso. É verdade. E aí ela fala, olha, seja verdadeiro, tanto é que foi parar na justiça e o que você fez atingiu ele e eu. Por que que atingiu ele? Se foi uma traição, atingiu ela e ela pode falar que atingiu a criança também, mas tirar o direito dele ver a criança seria muito forte. Mas ele tem um recurso, ele tem a justiça. A justiça, mas ela deu a entender que a justiça deu vitória pra ela. Então, ele perdeu a história na justiça, perdeu o direito de ver a criança naquela justiça. Mas por que que o juiz não deixaria ele ver o próprio filho? Mas você viu o que ela fala, espero que você seja melhor com a sua próxima família. Então, meu amigo, você passou por essa, acabou, viu?